Com novos destaques do nosso estado, para falar de afogamentos agora, Marister. Pois é, Fernando. Afogamento de duas crianças numa piscina residencial mobilizou equipes de salvamento do Corpo de Bombeiros em Blumenau. O PC é quem está no local e vai contar para a gente mais detalhes destas ocorrências. Direto da comunidade, direto do local, PC, muito bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Marister. Marister, exatamente. E são duas irmãs que se afogaram na piscina da própria casa onde elas moram, aqui na rua Arnô do Regis, no bairro Velha Central, na região oeste da cidade. O afogamento aconteceu por volta das 11 horas da manhã. Neste momento, equipes de salvamento do Corpo de Bombeiros e do SAMU tentam salvar as duas crianças. São irmãs, uma de quatro e a outra de oito anos. Duas meninas. E o quadro mais crítico é da mais velha, a de oito anos. Ela é atendida, neste momento, lá à beira da piscina, nesta casa, aqui no alto da rua Arnô do Regis. Equipes socorristas do Corpo de Bombeiros e do SAMU estão lá, junto da mãe. É uma luta contra o tempo e pela vida. E agora há pouco, Fernando e Marister, uma viatura do SAMU saiu daqui em direção ao Hospital Santo Antônio, com a menor, com a de quatro anos. Ela, já consciente, recebe oxigênio até a chegada ao hospital. A gente ainda não tem outras informações. O pessoal do Corpo de Bombeiros pede para que a gente aguarde aqui na rua, do lado de fora da residência, enquanto os socorristas lá dentro tentam salvar a menina de oito anos. Ainda não se sabe se elas caíram na piscina ou se afogaram enquanto tomavam banho nesta manhã. Então, nós vamos seguir aqui, acompanhando essa luta pela vida e contra o tempo, torcendo e entregando a Deus. Fernando e Maria. Poxa vida, que história triste. A gente espera, PC, que essa história termine de uma forma que tenha sido apenas um susto, né? Agora já tem uma das crianças que está consciente, como o PC trouxe aqui. A outra já está sendo atendida ali também pela equipe do SAMU, que já está no local. Daqui a pouquinho a gente espera ter boas notícias, viu PC? Vai seguindo, informando a gente aqui ao longo do SCC Meio Dia. Obrigada pela sua participação. Vamos lá. Que Deus abençoe nossas orações. Vai dar tudo certo para essas crianças. Uma já está no hospital. A informação é ao vivo. O PC está acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros lá em Blumenau. O afogamento dessas duas crianças que, neste momento, recebem um atendimento médico e do Corpo de Bombeiros. Vamos lá. Vamos seguir, porque uma outra...